Os moradores e comerciantes da Asa Norte estão cada vez mais assustados. A circulação de pessoas com alto poder aquisitivo torna esta região alvo dos bandidos e os assaltos têm sido frequentes. Um restaurante na quadra da 302 foi alvo dos bandidos no último dia 2. É, eram três elementos, né, entraram aqui armados, né, e a agressão que teve foi só com um cliente, porque eu não sei porquê, um senhor de 72 anos de idade, e eles atacaram ele, derrubaram, tomaram a carteira dele, só que os outros clientes, eles não agiram assim, com violência, só pediram os documentos, porque eles pegaram uma bolsa de uma senhora e foram pegando o celular, relógio, dinheiro dos clientes. Nós estávamos com uns 15 clientes na casa. Segundo a delegada da 2ª ADP, uma ação conjunta com a Polícia Militar e o Departamento de Operações Especiais vem coibindo os crimes na redondeza. É importante que as pessoas façam o registro do boletim de ocorrência. Por que isso é importante? Porque esses registros, eles servem de banco de dados para que a polícia faça suas investigações. E muitas vezes aquele bandido que cometeu um crime, ele não é pego logo após esse cometimento ou esse registro de ocorrência, ele pode não ser pego, mas daqui a um ano, daqui a seis meses, ele pode vir a ser identificado como autor desse crime. Isso vai aumentar a pena dele e a possibilidade dele ficar preso por mais tempo. E nesse período a sociedade ter, como se diz, uma calmaria em relação a essa pessoa que comete delitos.